Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou gravar a tag dos autores. Essa tag foi criada pela Denise, do Sacudindo as Palavras, pela Karina, do Da Literatura, e pelo Léo, aqui do Segredos Entre Amigas. Eu vou deixar o link dos canais aqui na descrição e o link do primeiro vídeo também, pra vocês irem lá assistir. São os três respondendo a tag, tá muito legal. A tag consiste em oito perguntinhas sobre autores, é óbvio, porque é a tag dos autores, e eu espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Primeira pergunta, um autor super estimado. Eu escolhi Loretta Chase, dela eu só li O Príncipe dos Canárias, e comecei a ler O Último dos Canárias, mas não concluí. Muitas pessoas falaram que ela é sensacional, que é uma das melhores romancistas de época que tem, que é fantástico, que é tudo de bom, blá 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 blá. Então eu fui super empolgada pra ler. O Príncipe dos Canárias já foi um livro que eu não consegui ler muito rápido. Normalmente os romances de épocas eu leio assim, mas o Príncipe dos Canárias eu fiquei enrolando muito tempo. Teve gente que leu numa sentada, eu não consegui. E aí eu falei, tá bom, no final eu amei o livro, é muito bom, mas eu não gostei muito dessa demora de enganchar. E aí quando eu falei, tá bom, né, esse foi bom, o próximo deve ser maravilhoso. Peguei o próximo, até hoje não consegui sair do comecinho, mas já me disseram também que ele é melhor do que O Príncipe dos Canárias, mas então eu acho que ela é super estimada porque não me pegou de jeito. Talvez pegue outras pessoas de jeito, mas pra mim ela foi super estimada, que eu tava esperando, tipo, pegar o livro e não largar nunca mais. Dois, um autor subestimado. Eu escolhi Stephanie Meyer e pra ilustrar eu trouxe A Hospedeira. Stephanie Meyer é muito subestimada por causa da saga Crepúsculo, do modo como ela abordou os vampiros, que eu acho que é um modo maravilhoso, é diferente, né, porque é um livro diferente realmente de tudo que você vê relacionado a vampiros. Então eu acho que essa nova repaginada não é pra substituir os outros vampiros, outros vampiros também são maravilhosos. Mas é uma abordagem super nova e diferente, então só pela saga Crepúsculo eu já acho sensacional. Mas aí ela vem com A Hospedeira, que é uma das melhores distopias que eu já li na minha vida. Quando eu comecei a ler, foi que eu comecei a ler, A Hospedeira foi um livro assim da época que eu comecei a ler, e é um livro grosso, e foi um livro que, tipo, depois da página 80, até a página 80 eu não tô maçante, porque ela tá explicando tudo, como é que aconteceu a invasão e tals. Depois da página 80 eu lia assim, e pra mim, que tinha acabado de começar a ler, que demorava muito pra concluir uma leitura, foi sensacional, e A Hospedeira ainda é uma das minhas distopias favoritas, e sensacional, o filme é maravilhoso. Então a Stephanie Meyer é definitivamente subestimada, e eu espero ansiosamente que ela lance outras fantasias, distopias, porque essa mulher arrasa em tudo que ela escreve. Vocês já viram os roteiros dessa mulher? Sensacionais, gente! 3. Um autor que você mantém uma relação de amor e ódio. Gente, pra variar novamente, eu escolhi Silvia Day com toda a sua série Crossfire, eu tenho uma grande relação de amor e ódio com a autora, não só na série Crossfire, em alguns outros livros dela que eu já li. Eu gosto muito, realmente, quando eu termino o livro eu falo, nossa, que livro bom! Mas às vezes quando eu tô no meio da narrativa eu falo, pra que tanto sexo, amiga? Tira um pouquinho, diminui a tensão, bota mais história aí. Ela é uma pessoa muito boa, ela é legal, eu gosto dos livros dela, mas, assim, tem umas horas que eu quero realmente matá-la, outras horas eu quero falar, amiga, sua louca, que maravilhosa! Mas não é sempre, então, relação de amor e ódio total com Silvia Day. 4. Um autor que você leria até a lista de compras. Poderia falar Sparks? Poderia falar Sparks, mas vocês já não querem mais saber de Sparks. Eu peguei duas autoras pra essa resposta, peguei Camila Moreira, de O Amor Não Tem Leis, e Sophie Kinsella, por questões óbvias, Camila Moreira, todos os livros dela que já foram lançados, eu já li e amei todos, não tem um que eu diga, meu Deus, que livro mais ou menos. Todos são maravilhosos, então, Camila Moreira eu leria, tipo, tudo, eu leio todos os posts delas do Facebook, porque ela é maravilhosa. E Sophie Kinsella, porque ela consegue escrever chiquelites tão iguais, tão diferentes, entre si, que eu não entendo como essa mulher é tão genial. Então, eu não preciso nem dizer muito de Sophie Kinsella, né, gente? A gente lê tudo que Sophie Kinsella faz. 5. Um autor que você não lerá mais. Bom, gente, eu sou uma pessoa tão legal que é difícil não gostar de um livro. Pra você ter noção, um livro que eu menos gostei no universo foi um dia. Então, eu acho que um autor que eu não leria mais seria o David Nichols. Mas, ao mesmo tempo, eu quero muito ler Nós. Então, eu acho que não tem nenhum autor, assim, que eu tenha, tipo, tomado um ódio ao ponto de falar Nunca mais vou ler você. Eu sou uma pessoa boa, gente. 6. Um autor que você gostaria de ler, mas não teve oportunidade. Eu escolhi a J.R. Ward. Eu não sei como é que fala o nome. E, né, tem essa super série de sucesso, que é a Irmandade da Daga Negra, que vocês ficam falando Lê a Irmandade da Daga Negra, lê a Irmandade da Daga Negra. Quero muito ler, mas eu não tive oportunidade. Um por falta de tempo e outro porque eu quero começar a ler a série quando eu tiver toda a série. Eu só tenho quatro. Eu tenho Amante Sombrio, Amante Desperto, Amante Vingado e Amante Finalmente. Então, faltam muitos livros dentre eles e eu quero ler na ordem certinha. E eu sei que quando eu começar a ler eu não vou querer parar. Então, é uma autora que eu tenho muita vontade de ler, mas ainda não tive a oportunidade por não ter a série completa e por falta de tempo. 7. Seu autor nacional favorito. Muita gente. Camila Moreira, Juliana Parrini, tanta gente, gente, que eu fico até crazy na hora de falar. Nana. É muita gente. Mas, Karina Risse, ela tem um lugar, assim, super guardadinho aqui no meu horror. Ela é maravilhosa, eu amo tudo que ela escreve. Eu amo como ela pega os livros, cada um com sua pegada diferente. Deixa a história sensacional. Então, Karina Risse é minha autora nacional favorita no momento. E ela é sensacional. Eu mal posso esperar pela adaptação de perdida. Estou muito ansiosa mesmo. 8. Seu autor internacional favorito. Eu escolhi Colin Hoover. Eu poderia escolher muitos outros autores, como já mencionei, Sparks, Sophie Kinsella. Mas eu escolhi a Colin porque esse é o segundo livro da Colin que eu li. E eu li ele todinho hoje. Então, pra você ver como a mulher, ela é sensacional comigo. E ele pega de um jeito tão diferente de O Ugly Love. Na verdade, eu li três dela. Eu li O Ugly Love, talvez um dia. E nunca já mais. Mas assim, cada um foi de uma forma diferente. E todos conseguiam me prender do mesmo jeito. Então, eu acho que ela é maravilhosa, esplendorosa. Estou louca pra completar minha coleção de Colin com os livros anteriores. Que eu ainda não estava muito apegada em Colin. Depois que eu li O Lado Feio do Amor, foi que eu apeguei em Colin. Então, quero muito terminar a série. Eu tenho aqui Métrica. Falta os outros pra completar. E falta Um Caso Perdido, Sem Esperança, Em Busca de Cinderela. Estou muito ansiosa. E é a minha autora favorita do momento. E é isso. Essa foi a tag dos autores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou taguear aqui algumas pessoas. Quero ver a Thais, do Amiga da Leitora. A Paola, do Livros e Fuxicos. A Ione, do Minha Vida Literária. E a K, do Cabu. Respondendo essa tag. Eu vou ficar muito feliz se vocês responderem, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Se gostou, clica no joinha do amor. Se inscreve no canal do blog aqui embaixo. Pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais. Estão, ó, na descrição desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.